Sexto para o grande emprego, o senhor acaba de estudar. Tudo pronto? Partiu! Largou o sexto par, as competidoras vêm perfiladas, uma briga realmente grande, hein? A briga é boa, atenção, mas vem na ponta, Canan Blue, atenção, com a reação naturalmente aqui por fora de Toque Granite Zoo. Reagiu, Toque Granite Zoo, partiu de fora, veio o Cruza, o disco final. Opa, 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 veio do fundo, Toque Granite Zoo, com uma reação fantástica quando tínhamos a frente com a Canan Ball Blue. E, fortuna, derim a BR, veio reagindo por dentro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto